O Estrelando está começando e a minha entrevistada de hoje é Graziella Somaschini-Marratini. Ela que é do signo de peixes, tem ascendente em aquário e a lua no signo de touro. A Graziella lançou há pouco tempo um livro chamado Signos na Cozinha. Mas ela também é terapeuta, astróloga de São Paulo, paisagista e escritora. Nasceu em Milão, morou na França e nos Estados Unidos. Hoje ela mora no Brasil e gosta muito desse país. Graziella, como astróloga, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Estrelando. Obrigada, digo eu, pelo convite, para poder conversar de novo com você e com seus ouvintes e espectadores. Graziella, uma curiosidade. Você nasceu com Vênus na linha do ascendente, em conjunção tecnicamente, ela está na 12, mas ela já está valendo pelo ascendente, sua Vênus em conjunção. Aí eu vi, fui pesquisando sua vida, você é uma decoradora de interiores, né? E você já fez um trabalho, desenvolveu um trabalho sobre astrologia, que foi publicado na revista Cláudia, e decoração, não é isso? Fala um pouco para a gente sobre essa relação. Gente, eu nem sei de onde você descobriu isso, nem me lembrava mais. Foi a primeira Cláudia online que abriu, não me lembro quando foi. Eles me pediram para fazer essa relação, porque eu já fazia isso para os meus clientes. Eu ajudava, a minha irmã também era decoradora, e nós trabalhávamos juntas, e eu fazia paisagismo, decoração, e eu ajudava ela, porque ela era só decoradora, mas era uma ótima decoradora italiana, muito conhecida. Então, quando a gente fazia, ela falava assim para mim, faz o quarto do filho, ou da filha, que eram aqueles que dão mais trabalho, né? Porque você tem que conversar com a criança, ou com o adolescente, para descobrir qual é o quarto dele. Então, o que eu fazia? Eu fazia o mapa. Eu fazia o mapa dessa criatura, já que eu estava estudando astrologia, e aí eu fazia um quarto adaptado a essa criatura, dentro dos conceitos da astrologia. Isso tornava o quarto dela uma coisa no qual ela se sentia melhor. Não era um quarto de vitrine. Mas ela sabia que você estava fazendo isso. Sim, sim, sim. Não, eu fazia, dava de presente o mapa. Fazia parte do meu atendimento, entendeu? E eu acho que isso deu muito certo durante muitos anos. Depois a astrologia acabou tomando o lugar da decoração, entendeu? E a minha irmã também, com a idade, ela foi fazendo cada vez menos decorações, e eu achei que a astrologia era o mesmo... O caminho, né? O caminho, nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa. A relação, então, assim, rapidamente, dá para se fazer uma relação de gostos dos signos pelo tipo de decoração? Sim, claro, claro. Pois é, não dá tempo, talvez, a gente falar dos 12 signos aqui. Não, não, claro. Mas pelo menos do fogo. Então, por exemplo, tudo bem. Terra e água, né? Então, um signo de fogo, né? Muitas vezes... Fogo. É, fogo. Lembrando que é ares, leão e sagitário. Isso, atividades esportivas, né? Só você vai colocar... Ah, se o menino jogava tênis, então eu usava o tema, né? Era sempre algo esportivo, né? Dentro dessa atividade. Então, você precisa de muito espaço. Você não pode entulhar o quarto com coisas, né? Objetos pequenos, eles não têm paciência nenhuma, né? Então, esse tipo de coisa funcionava muito bem. O quarto do canceriano, por exemplo, eu fiz de uma canceriana, aí eu botei aquele docel. Ah, entendi. Por quê? Porque o câncer gosta de fechar as cortinas, né? Se sentir aconchegadinho. Então, vamos lá. O fogo. Os signos do fogo, ares, leão e sagitário. Que tipo de ambiente eles gostam? Então, eu acho que são ambientes no qual eles têm um espaço. Porque muitas vezes a criatura joga até bola dentro do quarto, entendeu? Porque ela tem uma hiperatividade. Hoje em dia, talvez, ele colocaria, sei lá, bicicleta, esteira, essas coisas, dependendo da idade, né? E se for um sagitariano, vai ter os troféus das aventuras e dos esportes radicais que ele faz, né? E aí, eu acho que seria interessante. O signo de ar, livros. Ar, vamos lá. Gêmeos, libra e aquário. É, livros. Livros. Revistas, televisão desse tamanho, né? A televisão, hoje em dia, entra em quase todos os quartos, né? Mas eu te falo de coisa de quase 20 anos atrás, quando eu fazia essa associação. Essa relação dos signos do ar com a decoração, a gente poderia fazer uma relação de leveza na decoração do ar? Sim, sem dúvida. As cores entram muito nisso, né? Porque você não vai colocar um quarto vermelho para alguém de aquário. Ele vai se sentir extremamente mal lá dentro. Agora, ele pode gostar de uma peça de design, né? Uma coisa nova. Uma outra coisa do aquário. Você sabe que eles gostam de antiquariado, né? Ah, é? Gostam de peças raras pesquisadas em antiquariados. Então, se você conseguir comprar um lustre que era não sei o quê, um ar nouveau. Ai, nossa. O aquário vai gostar bastante. Que é do elemento ar. Gosta. A terra, touro, virgem e capricórnio. Bom, esse é prático. É um colchão muito confortável, cheio de almofadas, aquele que se afunda dentro, né? Eu acho... Ah, eu normalmente ponho a geladeirinha no quarto também. Porque eles gostam de... É, de noite tem fome, vai lá. Você está falando... Eu conheço um taurino que tem um frigobar no quarto dele. Verdade. Eles adoram isso. São coisas pequenas. Veja bem, eu estou falando de características gerais, não estou falando de uma pessoa em particular. Mas essa praticidade do móvel, poderia dar aquela ideia de móvel durável? Sim, e de madeira. Eles adoram madeira. Eu compro um sofá que vai durar o resto da minha vida. Nossa. Coro preto e madeira. São duas coisas que o taurino, por exemplo, eu gosto muito. Porque é prático. Porque pode lavar, vai durar a vida inteira. É aquela relação do preço, né? Do preço. Eu comprei isso, mas isso é sólido. Isso vai me dar... Vai ficar a vida inteira. Nada de comprar coisinhas que depois vai desmanchar na primeira. Signos da água. A câncer, escorpião e peixe. Então, eu acho que o câncer, escorpião e peixe, eles têm um pouco essa coisa do aconchego, né? Romance. Romance. Às vezes lembra, assim, a casa de praia. A casa... Acho que nem de praia, se praia é porque eu pensei no peixe. Mas, assim, é o sítio da vovó. É as cortinas, né? Aquela coisa, assim, sabe? Romântico. Um clima, assim. Muita planta, às vezes, você coloca plantas dentro do quarto, né? Um papel de parede que tem a natureza incluída, entendeu? Acho que isso funciona super bem. Eu fiz isso durante muito tempo, tá? Então, assim, você fazia, assim, com o signo ou você pode... Você avalia com o mapa astrológico inteiro? Não, eu fazia o mapa da pessoa. O mapa inteiro. Era uma espécie de Feng Shui astrológico que eu fazia. Então, por exemplo, a pessoa pode ser do signo de Ares e ter uma configuração muito forte em gêmeos, então ela ia puxar mais para o gêmeo do que para o Ares, né? Claro, claro. Aí eu vou botar uma biblioteca com livros, talvez sejam livros de aventura ou de esporte. Hoje, talvez nem livro, né? Hoje, mas a parte social, a parte tecnológica. Claro. Mas vamos falar, no segundo bloco, de um outro tema bastante interessante. Eu falei de gêmeos, mas no segundo bloco, a Graziella apresentou um trabalho anos atrás sobre o estudo dos irmãos gêmeos. Segundo bloco. A gente volta já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Voltamos ao segundo bloco. Uma entrevistada é Graziella Somaschini-Marratini. Nós estamos agora falando sobre o signo, não é o signo de gêmeos, sobre os irmãos gêmeos. Graziella, você apresentou um trabalho do Sesc aqui em Santos, quando eu promovi os encontros. Isso faz muitos anos. Não fala muito. Foi o quarto, quinto encontro de Astrologia. Você apresentou o trabalho junto com Carlos Fini, nosso amigo, sobre uma pesquisa sobre o nascimento de gêmeos, irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Podia falar para o telespectador mais ou menos. Então, é sempre, esse questionamento sobre os irmãos gêmeos vem quase como uma crítica para a Astrologia. Você sabe disso, né? As pessoas falam assim, mas eu tenho uma irmã gêmea, ela é muito diferente de mim. E nasceu com dois minutos de diferença. O que que dá de diferença nesse céu? Dois minutos de diferença. Lá no astral é enorme, né? É imenso. Esse me lembro da história do... Sabe, quando você está fazendo uma peça de cerâmica, tem um negócio que vai girando e você vai moldando essa peça de cerâmica. Essa peça vai girando. Se você faz uma marca aqui e continua girando e faz aqui um minuto depois, aqui em volta, a diferença vai se ampliando em raio. Então, o céu modifica muito. Muitas vezes, dois minutos é um ascendente diferente, um meio do céu diferente. Esse estudo que a gente fez, e na realidade veio da França, né? Foi traduzido por mim e estudado junto com o Carlos. Justamente fala dessas pequenas diferenças. Não é uma coisa muito grande que você expressa. Muitas vezes, sim, pela polaridade, né? Que você sabe que existe a coisa da polaridade. Eu não quero ser igual a ele e você, se ela é morena, eu pinto o meu cabelo de loiro. Isso acontece também. Mas, na maior parte das vezes, é porque ou o signo ascendente, o planeta que está mais perto, ou seja, que tem menos graus de diferença, um dos dois vai chegar a pegar essa energia e a se apoderar dessa energia antes do outro. A partir do momento que esse gêmeo já recebeu essa energia, o segundo gêmeo pode não expressar da mesma forma essa energia. Então, acho que ali é que entra uma coisa. Tem um que fica mais ativo, o outro menos ativo. Ou que fica mais, sei lá, criativo, se ele tiver, sei lá, Netuno na primeira casa, mais sonhador. Mas, de repente, os dois podem ser músicos. E aí você vai achar onde que está se manifestando igualmente nos dois, a mesma coisa. Aí você vai lá olhar o meio do céu. Marte está mais perto do meio do céu de um dos dois gêmeos. Um vai ser mais ativo do que o outro. É só explicar, porque essa diferença em graus, até de minutos que se torna em graus, elas fazem muita diferença na interpretação de um mapa, não é? Faz, faz. Aliás, os graus são extremamente importantes. Ele estava falando, inclusive, hoje sobre o nove graus de Netuno, que está saindo da retrogradação, e que é o terceiro ano que está na minha conjunção do meu sol. Então, eu já canalizei essa energia de tudo quanto é jeito. Então, os próprios gêmeos, né, que têm essas energias muito perto um do outro, se um se apodera dessa energia, é possível que o outro vá para um outro caminho. Então, um vai ser músico, o outro vai ser pintor. Aí você fala, ah, mas não tem nada a ver. Como não tem? Os dois vão usar aqui a atividade da simbologia de Netuno, claro. Agora, quando você fala que um atua primeiro sobre um e depois atua sobre o outro, é o gêmeo que nasce primeiro que vai se apoderar da característica mais ativa? Sim, nesse caso da astrologia, é assim. Porque eles consideraram, quando começou essa pesquisa, foi feita por uma bióloga, e ela fazia, inclusive, não tinha nada de astróloga, era uma cientista. E ela queria saber se havia diferença, se o nascimento era de parto normal, se era cesárea, se foi induzido, se não foi induzido. E chegou à conclusão que o importante é o primeiro alento. Primeiro, a respiração. E quem respira primeiro é aquele que nasce primeiro, porque o outro ainda está lá dentro da barriga, né? Então, ele não respirou ainda. Não importa a história da geração, que parece que um foi gerado antes, isso é coisa de biologia, não é uma coisa que tem a ver com a astrologia. A astrologia considera o primeiro alento, o céu do momento, a fotografia do céu do momento, e como essa pessoa, essa energia fica impregnada dentro do cérebro da criatura, que depois ela vai desenvolver e vai sentir todas essas energias atuando dentro dela. E essa diferença mínima de quatro minutos faz diferença. Eu tenho vários clientes que são, assim, gêmeas, né? Uma operou o útero ovário com mau aspecto de Marte e Plutão e Lua. Marte, Plutão e Lua. Só podia dar nisso a outra, dois anos depois. Ah, o tempo é diferente de uma para a outra, né? Mas foi o mesmo aspecto que agiu. É engraçado. Você percebe se tem algum nascimento diferente de uma pessoa que é de pato normal, da outra que nasce de cesariana? Do ponto de vista astrológico, não. Pelo menos não nesse estudo científico que foi feito. A partir do momento que a criatura nasceu, é ali que ela vai assumir. Agora, na astromedicina, a gente percebe as circunstâncias do nascimento. E a astromedicina, ela te explica por que uma pessoa tem mais debilidades em certos órgãos do que outros. Faz uma espécie de mapeamento do DNA astrológico. Aí você já dá para a pessoa quais são as tendências dela. A gente não paga, assim, hoje em dia, cientistas, mandam para os Estados Unidos o sangue, sei lá, fazem aquelas pesquisas. Faz pelo mapa. Verdade. Você acha que existe alguma relação kármica na relação desses irmãos que nascem com mapas praticamente semelhantes? Acho que deve ter, né? Dizem que, na realidade, nos monozigotos, né? Que são aqueles que têm uma separação. Não os que foram gerados diferentes, mas os que foram gerados de um só óvulo, sim. Eu acho que sim. Como você vê isso? Como você vê o aspecto kármico na astrologia? Retrogradação de planetas, os nós lunares, casa 12. São as primeiras coisas que aparecem no teu mapa. A retrogradação é a pendência, é a segunda época que você deixou de outra encarnação. Você traz uma bagagem a mais. Puxa ali, eu não fiz minha tarefa, vou ter que fazer tudo de novo, né? E é claro, imagina se os dois têm esse mesmo aspecto retrógrado. Sim. Então, é claro que... Os gêmeos vão ter os aspectos, né? Eles vão ter, exatamente, porque não vai poder mudar em dois minutos, quatro minutos, é muito diferente. No máximo, fica estacionário. Mas isso é muito difícil. Então, eles vão ter um karma comum a ser desenvolvido, sim. Eu podia fazer uma relação dos signos na cozinha do seu livro, os signos na cozinha com gêmeos? Então, bom, não sei, mas eu acho que os gêmeos vão ter praticamente os mesmos gostos. A menos que um trabalhe a oposição do outro, que daria aquela história da oposição, né? Que um vai espelhar o outro e falar, não, ela gosta, ele gosta disso, mas eu não gosto. Mas a maioria das vezes, né? Ultimamente tem parecido no Fantástico também sobre os gêmeos, né? Eu me lembrei desse negócio dessa semana, justamente olhando. Realmente, a maioria, eles são muito parecidos, né? E eles normalmente... Por que que os gostos? Os gostos são a lua, né? E a lua, eles têm a mesma mãe. Justamente, justamente. Gaziela, quero te agradecer muitíssimo a sua vinda aqui a Santos, por essas duas entrevistas. Obrigada. Te desejar também felicidades pelo teu livro. Obrigada. E que venha mais novidades por aí. Ué, claro. Obrigada. Um beijo pra você, viu, minha irmã? Obrigada pra você também. Não saia daí, a gente volta já já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Vai fazer obra no seu apartamento? Vai melhorar a sua habitabilidade, trocar o azulejo, quem sabe o piso? Importante, gente. Toda e qualquer obra dentro do seu apartamento, há necessidade da comunicação formal, ou seja, por escrito, ao síndico e o acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto. O síndico, pra poder autorizar a obra, ele tem que ter o que a gente chama, normalmente, de ART, Auto de Responsabilidade Técnica. E dos engenheiros tem uma outra denominação. Mas o mais importante é que você mostre para o síndico que está tudo regular e de que não vai causar nenhum problema futuro, não só pra você, mas pro próprio condomínio e seus vizinhos. Até a próxima. Programa Estrelando Oferecimento SICOM Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista O amigo certo das horas incertas Telefone 3326 3083 Litoral Paulista 12h14 13h14 15 14h14 12h15 18h15